Você vai entrando em contato devagarinho na proporção que você vai adquirindo consciência. Você nasce criancinha, você não sabe de nada, você depende dos outros, mas aos pouquinhos você vai se tornando independente, quando chega com 7 anos você já começa a assuntar, com 14 anos você já está mais consciente e quando chega então a idade adulta, quando chega os 20 anos mais ou menos, 21 anos de idade, isso variando de pessoa para pessoa, é que você se torna um adulto oficialmente. Você então a partir daí vai tomar conta de você mesmo. A partir daí você é um adulto responsável e é a partir daí então que você começa a procurar o caminho da sua vida. Por que você veio para esse planeta? O que você veio fazer? Vamos procurar, vamos saber o que eu vim, o que eu prometi a Deus fazer durante esse período aqui, durante essa minha vida, você vai tomando consciência, mas aí você tem que entrar em contato com o seu Espírito. Quer dizer, é o seu Espírito que sabe, né? Como ele sabia antes que não tinha um corpo, não tinha uma alma, né? Quando ele veio para cá, ele adquiriu um corpo e uma alma, e agora esse corpo e essa alma vão saber o que o seu Espírito estava querendo fazer na Terra. E você vai descobrindo então o roteiro da sua vida, tanto que você se torna independente, você desliga-se da... Normalmente isso é uma vida traçada dentro da normalidade da natureza física, né? Da natureza humana. E você então começa a procurar o que você veio fazer, qual é o seu roteiro, qual é o seu destino, qual é as coisas que você tem que fazer, com quem você se comprometeu. E você percebe então, dentro dessa consciência que você já adquiriu, que você está inserido numa lei, numa lei do plano físico. Você está dentro de um plano físico e a lei física, ela é determinante. Por exemplo, se você não come, você vai morrer, o seu corpo vai morrer, vai desaparecer. Se você põe a mão no fogo, você vai se queimar. E você já aprendeu então, você aprendeu que a vida é relativa, e a vida tende a destruição, tende a desaparecer. Tanto que o seu corpo, depois de um certo tempo, começa a retornar, a desaparecer. Você vai perdendo a força física, vai perdendo a energia da Terra, vai perdendo tudo. E quando chega num ponto já bem avançado, se você tem uma vida longa, se foi planejado para ter uma vida longa, você morre inexoravelmente. Mas você nunca sabe qual é a hora da morte. Nem mesmo com a consciência que o seu espírito, que você vai adquirindo no contato com o seu espírito, nem mesmo isso traz programada, é revelado a você quando você vai morrer. Você pode morrer no minuto seguinte, ou você pode viver mais cem anos. De maneira que essa insegurança, essa incerteza, é feita propositadamente pelo Deus Pai Todo-Poderoso, para que você possa dar conta da sua tarefa. Porque se você dizer, ah, mas tem muito tempo. Aí fica sendo como a história do título de eleitor, como a história da carteira de identidade. Ah, não, eu vou, amanhã eu vou. Não, semana que vem eu vou. Ah, eu tenho que ir no médico, tenho que fazer não sei o quê, tenho que tirar uma testagem. Não, eu semana que vem eu vou, mês que vem eu vou. Então, a incerteza da data do nosso desencarno é proposital para que você faça tudo agora e no momento. não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não é? Você tem que fazer, você tem que, a própria incerteza do dia de amanhã é que a garantia de que você vai fazer as coisas, que você vai cuidar da sua vida física, vai cuidar da sua vida anímica, da sua alma, e vai cuidar também do seu espírito, porque a tarefa maior é evoluir o seu espírito. A tarefa principal da Terra, você trouxe uma quantidade de energia, que chama-se charme, exatamente para viver a vida do seu espírito na Terra e evoluí-lo o tanto que você conseguir. E a evolução, então, a evolução que você vai trazer ao seu espírito, é a evolução, é o caminho evolutivo, é a conquista de novas maneiras de pensar, de ser, novas maneiras do espírito ser, que é, seu espírito evolui à custa do quê? À custa das dores, do sofrimento que o seu corpo físico passa e que sua alma passa. Então, nós temos que, a obrigação principal é com o nosso espírito e ele também que sabe o que ele veio fazer. Quer dizer, o roteiro dele é exatamente para que você evolua, principalmente no sentido de que você tem muitos compromissos. você veio para cá, encarnou, porque você tinha muitos compromissos aqui na Terra. Ah, quando começou a história dos contos de encarne, desencarne, etc., não nos interessa muito e o homem não alcança saber o porquê de todas essas coisas. É muito difícil saber o porquê você vai ter respondido isso somente quando você desencarnar e se você adquiriu uma evolução, você talvez, algum mentor, algum ministro vai te responder o porquê das coisas. Mas aqui na Terra é muito difícil, é quase impossível saber o porquê que a gente nasce, o porquê dos mistérios dos nascimentos e mortes, etc., né? O porquê das reencarnações, é muito difícil responder essas perguntas. Mas você, o que interessa a você é saber que realmente você está inserido num sistema de desencarne, encarne, desencarne, né? Reencarne, desencarne, e que você precisa achar o caminho da sua própria realização, que significa cumprir o seu roteiro. Então você veio para cá porque você tem o seu espírito, tem um determinado roteiro a cumprir através da sua alma e do seu corpo. E esse roteiro você, na proporção que você vai cumprindo esse roteiro, que você vai desvendando esse trilheiro da sua vida, nessa proporção você se realiza, você é infeliz ou feliz? Você se sente infeliz quando você não está cumprindo o roteiro da sua vida. Agora, para saber do roteiro da sua vida, para saber como, o que você tem que fazer, né? O seu espírito, é exatamente o que é feito o chamado processo religioso. Quer dizer, você tem, para você saber o que o seu espírito veio fazer aqui na Terra, você tem que se ligar a ele, e o processo religioso significa religar, religião religare. Então a palavra é exatamente essa. Não é que você seja obrigado a ter uma religião, você é obrigado a ser religioso, para que você faça isso. Então, é esta hora que você chega no Val do Amanhecer. É a hora que você vem para saber as coisas do mundo fora da matéria, como funciona o sistema, como é que você entra em contato com a natureza divina, como é que você encontra em contato com as coisas extraterrestres, como você entra em contato com a vida fora da matéria. E é isto exatamente que você está fazendo aqui agora. Você está aprendendo coisas que se referem à vida fora da matéria, porque a vida da matéria você já conhece, a vida da sua alma você já conhece, você conhece através de milhões de coisas que te aconteceram, a educação, os seus pais, os seus adultos em torno de você, a sua escola, ou a ausência da sua escola, que é a mesma coisa, quer dizer, quando o jeito não frequenta a escola, tem a escola da vida que faz o mesmo papel, não é? Então, você já sabe das coisas. Agora você veio a aprender o que é a vida fora da matéria, qual é esse mundo espiritual, esse mundo do nosso, do espírito, do seu próprio espírito, o mundo de onde veio o seu espírito. Você veio a aprender, a saber as coisas, de onde veio o seu espírito, por que ele veio, para que ele vai fazer, então você vem a aprender uma doutrina, que nós chamamos doutrina do amanhecer. Quer dizer, a doutrina do amanhecer é um conhecimento preciso da vida fora da matéria, que é preciso, quer dizer, preciso, ele tem exatidão, mas que é porque foi trazido por uma tia neiva, uma clarimidência. Pois é, desses mil lugares, entre eles está o Vale do Amanhecer.